Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão, se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixa nos comentários qual é o vídeo que você quer que eu grave, no domingo eu faço a gravação, tá bom? Vídeo pedido e eu amava esse homem, eu era apaixonada por ele, ele me toca profundamente, David Boi, vamos falar dele? Esse capricorniano, nascido em 8 de janeiro de 47, às 9 da manhã, ele foi cantor, compositor, ator e produtor musical. Ele morreu no dia 10 de janeiro de 2016 em Nova York, inclusive ele havia lançado o álbum Black Tar, ele morreu no seu apartamento em Nova York por câncer no fígado e ele havia sido diagnosticado um ano e meio antes. Interessante, né? Porque o David Boi, portanto, ele é um capricorniano com ascendente em aquário. Como é que a gente sabe do problema de saúde? Por exemplo, eu também tenho ascendente em aquário. A gente tem que tomar muito cuidado com o fígado, pâncreas, baço, os intestinos, o estômago de modo geral. A gente tem o signo de câncer na casa 6. Então, essa parte mais molenguinha da gente na casa 6, no segundo chakra, ele é mais delicada e ele morre, então, com câncer no fígado, tá? Ele é um capricorniano com ascendente em aquário. O ascendente em aquário vem pra quebrar tabu, ele vem pra mostrar algo diferente, né? Então, ele veio. Embora um pouco tímido, só na casa 12, uma certa timidez. Lua na 7, depois ele encontra a alma gêmea, na verdade, segundo o mapa, ele volta pra ser esse estupendo profissional e pra encontrar a esposa que foi a grande alma gêmea dele, né? Vida passada do David Boi, nós temos gêmeos. Você fala, como é que você sabe da vida passada? Casa 12 me dá os aspectos. Casa 12, casa 1. Então, na 12, ele tem o signo de gêmeos. Gêmeos rege a comunicação, provavelmente ele foi alguma coisa... Gêmeos capricórnio, talvez um pouco mais reservado, talvez com um nodo na casa 4, talvez trabalhando com família, com pai, com mãe, talvez alguma coisa circense. E ele volta pra retomar o que ele fez numa vida passada. Lu em leão, o cabelo todo colorido, né? E a Lu em leão também fala da presença de palco. Mercúrio em capricórnio, um homem que na vida pessoal talvez falasse pouco. Vênus em sagitário, o amor da vida dele de outro país. Marte em capricórnio, super trabalhador. O Júpiter em escorpião, uma pessoa que foi econômica, acho que ele não gastava com muita coisa, não. Saturno em leão, mesmo com mais idade, ele no palco. Urano em gêmeos, né? Que me dá também, numa segunda vida passada, as expectativas que ele tenha tido trabalhado como músico, né? Netuno em libra. O Netuno em libra dá aquela história do camaleão. Plutão em leão, grande presença de palco. Lilith em sagitário, mulheres e homens apaixonados por ele. E o Nodo em gêmeos, ele realmente nasceu pra trabalhar com a comunicação. Todo o mapa dele é muito bom. O anjo do David Boy é o anjo Citael, que domina o grande magnetismo pessoal. E o Jânio contrário teria sido se ele tivesse se mostrado de uma maneira medíocre. Ao contrário, ele se mostra, além de ser um homem lindo, um grande ator também, ele aparece aqui com esse talento, né? Na morte dele, na verdade, na revolução, quando ele morre, eu tenho os dígitos finais 2025, que culmina no número 9, né? Geralmente, quando você tem o número 9 no resultado da numerologia, pode acontecer a passagem da pessoa, se ele estiver doente, ou de alguém muito querido dele, tá? Na revolução, quando ele morre, eu tenho uma Lilith na casa 8, eu tenho um Marte na casa 8, talvez ele tenha tentado passar por alguma cirurgia sem resultado. E alguns aspectos na casa 10, que falam do desenlace do espírito, tá? Ele morreu, então, junto a uma gêmea dele. A gente tem na localidade, olha que interessante, a lua, o amor da vida dele, está num grau que é Sagittário 29, que nos Estados Unidos rege Nova York e Los Angeles. Então, ele morreu onde ele queria estar mesmo. O Mercúrio, em Aquário, ele sempre com muito dinamismo e sempre muito pra frente. Vênus, em Sagittário, apaixonado pela esposa. O Marte, em Escorpião, Escorpião rege intestino. O fígado, o estômago, realmente, ele deve ter morrido com dor, provavelmente deram morfina pra ele, pra ele suportar a dor. Júpiter, em Virgem, o oaceado mental e fisicamente. Saturno, em Sagittário, provavelmente com dores nas pernas. Urano, com Ares, as pernas incomodando um pouquinho. Netuno, em Peixes, ele com uma certa dificuldade pra se alimentar. Plutão, em Capricórnio, num grau que me dá uma instabilidade de ossos. Ele pode ter morrido muito magrinho. Gira um pouquinho de ansiedade antes de morrer, pelo novo, mas ele fica bem. Como é que tá o David Boy hoje? Ele tem um aspecto em Libra, no plano espiritual. Ora, Libra é um signo muito harmônico, é um signo muito tranquilo, no plano espiritual. Na Casa 8, com Urano, e entendendo que as coisas continuam bem. Ele entendeu bem a passagem dele, tá? Não perdeu entusiasmo em momento nenhum. Pode ter tido as dores, como a gente comentou. Uma boa equipe médica. E ele parte pro plano espiritual com muita tranquilidade. Mas David Boy, o amor aí, eu era apaixonada por ele, né? O Kiron do David Boy pode ter sido algo referente a impostos, alguma coisa voltada pra pagamentos. Um homem que fez história, foi um grande professor. Se ele não tivesse tido os problemas do câncer no fígado, provavelmente ele teria algum tipo de aneurisma. Aparece alguma coisa ou na parte cardiovascular ou na cabeça. Eu acho que a partida dele foi bem na hora que tinha que ser mesmo, porque um homem desse morrer com algum tipo de demência, seria muito triste, né? E ele com o melhor em tecnologia e conhecimento na área da medicina pra cuidar do nosso querido aqui. Deixa um patrimônio inegável de um homem que fez tanta gente feliz, tanto na música, no teatro, na dança, nos espetáculos. Um homem com grande conhecimento, cumpriu lindamente o que ele veio pra cumprir. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Namastê, gratidão, por um dia de luz.